Eu queria deixar claro aqui, vou ler, todo o procedimento feito com muito cuidado, com muita cautela. Quero aqui ressaltar que a minha fala de ontem não inferiu nenhum tipo de responsabilidade a qualquer possibilidade de qualquer parlamentar, de qualquer partido, de qualquer tendência nessa Casa de ter interferido no fato que aconteceu, que é um fato extraordinário de uma grave agressão ao funcionamento do Poder Legislativo, seja ele casual, acidental ou proposital. Por isso, a Polícia Federal já soltou uma nota à imprensa, tive ontem uma reunião com alguns membros da oposição e colocamos da seguinte maneira, esta presidência, diferente do que alguns pensam, sempre prezou pela manutenção do nome desta Casa e do nome da Câmara dos Deputados. Nós tivemos uma inconsistência na votação da PEC do voto impresso, conseguimos ultrapassar com muita dificuldade naquele momento. Depois nós tivemos um problema de painel no PLP 18. A imprensa confirmou, a gente tinha as votações e o painel travava, não alimentava. Como o problema foi do painel e foi interno, foi de inferência da Câmara dos Deputados, nós encerramos a sessão, cancelamos a votação, é só pegar nos anais da Casa. Abrimos o painel no outro dia e fizemos outra votação no PLP 18. O que aconteceu ontem não é fato comum, não é normal, não é corriqueiro e eu espero que jamais aconteça. Nós temos duas empresas contratadas, uma que trabalha aqui e no Senado, uma mesma empresa da assistência às duas casas e uma segunda de suporte, que a Câmara tem uma e o Senado tem outra. Nós, durante toda a sessão, não conseguimos sequer contato com essas empresas, ninguém dava satisfação. Os dois sistemas paralelos, diversos e um de suporte ao outro, caíram ao mesmo tempo. A Câmara ficou sem comunicação. Os deputados, como o deputado Glauber disse que não teve o direito ele de vir votar, porque o sistema permite que ele, fora do plenário, pudesse votar, como ele, mais de 40 deputados estavam nessa situação. E a nossa intenção foi de preservar uma possibilidade regimental para que os deputados, numa votação de PEC importante, polêmica, que traz efeitos sociais, econômicos, políticos, de todo nível no Brasil, pudessem expressar a sua vontade. O respeito dessa presidência foi para que um problema técnico, que eu entendo que tem muita coincidência, eu repito, de dois sistemas autônomos caírem ao mesmo tempo, e eu não imputo isso, nem posso imputar essa fraude, tanto é que a Polícia Federal esteve aqui e eu acompanhei, através do diretor-geral, até 3h40 da madrugada, levaram todos os equipamentos, análise dos logs de quem logou na casa, instaurou um processo, como eles dizem aqui, a Polícia Federal foi acionada na noite dessa terça-feira, 12h do 7h, pela Câmara dos Deputados, para apurar falhas na internet e inconsistência no sistema de votação da casa. Após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras verificações. Foi instaurado procedimento preliminar de inquérito de apuração na superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal, e as diligências continuam a fim de se esclarecer plenamente o ocorrido. Até agora, as duas empresas não deram a menor satisfação à casa do que houve. Apenas na madrugada, restabeleceram o sinal. Nós estamos funcionando também com um backup do Senado Federal, de um aporte do CERPRO e de mais um, qual é? Os dois links, o CERPRO e o Senado, para podermos funcionar hoje. Eu espero que com a Polícia Federal nas dependências da casa, com todas essas garantias, a gente não tem outras novidades. Não houve outro interesse da presidência a não ser preservar o funcionamento do poder legislativo. Porque não é justo que deputados que deram presença e porque o nosso sistema permite viajaram, deputados que estão em missão oficial, que estavam votando, não tivessem a oportunidade de exercer o seu voto. Vou ler aqui um relatório do diretor-geral da casa, que presenciou com a Polícia Federal até a madrugada os ocorridos. É preciso esclarecer este plenário e a sociedade brasileira a respeito dos graves fatos ocorridos na sessão plenária de ontem. É sério o que aconteceu ontem com o Poder Legislativo. Isso não é qualquer instituição que se permita acontecer sem satisfação de solução o que aconteceu no plenário da Câmara hoje, ontem. A votação da PEC 1 de 2022 foi impedida pela interrupção da conectividade à internet da Câmara dos Deputados, serviço indispensável para a utilização do Infoleg parlamentar. Os fatos são graves e merecem uma rigorosa apuração. Eu não tenho dúvida que todos os parlamentares estão ansiosos e desejam por isso. A equipe técnica da Diretoria de Tecnologia da Câmara dos Deputados constatou interrupção no acesso à internet no dia 12 de setembro, terça-feira, por volta das 19 horas. O serviço é prestado para a Câmara por duas operadoras de forma redundante para evitar interrupções, ou seja, independentes, autônomas. Realizada a apuração preliminar, com o apoio da Polícia Federal, confirmou-se que houve corte na conexão da operadora Lumen. A empresa, em diversos comunicados enviados à Câmara dos Deputados, prestou informações no sentido de que houve interrupção dos serviços por rompimento de fibra ótica no território de Brasília. O grave problema, segundo a empresa, afetou diversos clientes no Distrito Federal. Os serviços foram retomados às duas da manhã. Também houve instabilidade no segundo link, contratado pela Câmara dos Deputados como noticiado. Foi instaurado procedimento preliminar de apuração na superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal. E as diligências continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido. Tive uma reunião ontem com membros da oposição e fazendo ver aos deputados que, quando nós detectamos, por exemplo, no PLP 18, que o problema era do painel, nós prontamente encerramos a sessão, cancelamos a votação, porque não iríamos submeter a um problema de questionamento jurídico com a votação que estaria com o problema no painel. Fizemos nova votação. Ontem foi diferente. A votação do primeiro turno foi feita das bancadas, a presidência suspendeu a votação do primeiro destaque depois dos encaminhamentos para não comprometer a votação. e nós decidimos ontem, por suspender ou manter o painel, justamente para preservar o direito dos deputados que não estavam e tinham o direito de não estar, como funciona o sistema de Foleg na Casa, no sistema de votação. Assiste, sim, o direito à questão de ordem, deputado Point, deputados da oposição que fizeram com relação ao artigo 70. Assiste. Como assiste também, se eu quisesse usar, o artigo 25 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que por uma questão de ordem, de manutenção da ordem, eu posso suspender a sessão, como o presidente Pacheco suspendeu na segunda-feira e manteve o quórum do Congresso Nacional sem nenhuma interveniência. Mas para não causar nenhum tipo de tumulto, eu vou acatar a questão de ordem de vossas excelências. Vou ler aqui um ato da mesa que tornará a sessão de hoje, em respeito, mais uma vez, a mais de 30 parlamentares que não estão em Brasília, estão em missão oficial, deram presença e estão fora, a manutenção do seu direito a voto. A mesa funcionará na próxima sessão, que será chamada após o encerramento dessa, de maneira completamente virtual. que será chamada após o encerramento desse ano? Tchau.